A CIDADE NO BRASIL 25 dias em si Menina dessa vida Mas ao fim daqueles longos dias finalmente chegamos ao nosso destino SEMÍA Do arco já se via aquelas abobadas douradas e vermelhas Em frente de uma praça Não, não é isso Muitos trânsitos de cadáver Parece uma cerimônia, por exemplo, bem olhada para ser enviado Uma quantidade enorme de troncos bem enviado É enorme, enorme, enorme Era belas que lá em cima senta-vios tranquilos Quatro heredes sendo queimados Eu vi uma fogueira Que vinha a lampeza na TV Não é, só uma solução Agora eu posso falar só É, eu sempre não sou assim Eu não gosto de alguém, eu coloco na fogueira Porque ele é salário Mas não parece com maldade Aqueles pobres infiéis a liberarem suas almas para os céus e não terá emoção assim para o Oeste Mas talvez aquela forma que elas são moralizadas, que elas falam de muitas mortes Eles pegam limpo, meia-caça, larrem, 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 ter aqueles restos de ossos Uma casa, uma louvura, um bônus, uma mulher pura, uma mulherada, incensada, até de perdão Piaça bonita para homem, uma grande festa, toda alegria, muita dança e todos os tibetos Eu quero mais ser, larrem, depois que é o cháfre, me dá para... Brá! Vô, 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 vô! Brá! Tivô, bá, tivô, bá, tivô, bá, tivô, bá, tivô, bá, tivô, bá, tivô! Brá! 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 Bom, é uma revisitação histórica O Dario Fo costuma fazer esse tipo de trabalho Onde ele pega personagens ou episódios que aconteceram de fato E faz uma revisitação de forma irônica, crítica Usando a comicidade como fator de desmontar as barreiras do público de maneira que ele ria até, mas depois ele possa refletir sobre o que ele riu e perceber, inclusive, que talvez as coisas que ele tenha rido não sejam tão engraçadas. A gente contou uma versão da história da descoberta da América e para mim, que sou brasileiro, existe um paralelo automático com a história do Brasil. Embora eu não fale nunca em portugueses ou Brasil, fale sempre em Espanha e Flórida, etc. É automático essa aproximação com a minha história, porque eu, de certa forma, sou o filho dessa história. Então, para nós, brasileiros, fazer esse espetáculo tem um sabor especial, porque nós somos fruto dela. Então, é uma forma de a gente conhecer a nossa história ou perguntar sobre ela da forma que a gente não aprendeu nas escolas. A terra aqui, em Rolos e Bacanos, tem uma praia deserta. A trezão é que tu diz. Quer dizer, aparentemente, é uma praia deserta. Mas antes de ter essa privilégio a fazer, ele ficará aqui no meio, ou um lugar para descansar, eu acho que em nossa direção, do alto de uma colina, uma tribo inteira de índios fortemente amados, que a gente descia com péssimas intenções. Quando eu vim, eu falei, caramba! E bateu assim, num centro de preservação da espécie. Olha, eu sei que eu larguei meus amigos, larguei os pocos, saí morrendo, tem a louca de Deus, eu ficava gritando todas as palavras que eu saí na minha língua, e eu fiquei terminando, é, Crisias, espéries, é, tive que na coia, eu quero ir a réunica aí, eu concordo com uma sua, saí, entendeu? Mano, eu entendeu o que é espéries, nem Crisias. Pra mim é muito especial. Ontem, por exemplo, foi o dia exato, 14 de setembro de 2005, foi o dia da nossa estreia oficial, The First, em Brasil. E ontem foram sete anos que nós fizemos a nossa primeira apresentação no Brasil. Isso tem um sabor especial. E ser aqui em Londres tem um sabor ainda mais especial, porque pela primeira vez eu tive que fazer um tipo de adaptação do espetáculo para que ele fosse realmente compreendido por um público que não tem a fluência no português. Então nós fizemos essa preparação que ficou de forma inexata, não completa. E isso é muito interessante porque exatamente nos colocou na situação real dos colonizadores chegando e tentando se fazer entender com os nativos, 500 anos atrás. Eu, como eu tive uma passagem por Londres 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de morar em Londres 30 anos atrás, em 81, 82, 83. Então para mim teve um sabor assim de um reencontro maravilhoso. Me senti realmente muito brindado com essa oportunidade. Para mim foi uma grande emoção de reencontrar essa cidade, porque 30 anos não são 3 anos, são 30 anos. e é raro você ter a oportunidade de pensar sobre isso. Puxa, 30 anos se passaram. E nós cristãos. E nós cristãos. Então, irmãos de nós, então o livro é livro para seguir a Deus, a Deus é a rei ao trabalho. E assim permanecemos acampados naquele grande plato, que é ser vocês elevados para nos pegar o seu trabalho, ao chegar aí para buscar a Deus e para sua surpresa, não encontrar mais um novo. Por um meio caso, me levaram presença de líderes, me tiravam borbulhando de raiva. ahhh! E terminando de rir a proceder, Hacemos outra música. Se que noche, no fome dos aniquíricos indianos, tu serás alocado na altura da torre da igreja. Entendido? Pela manhã, eu estou com o primeiro dobro. Eu, no alto da torre da igreja, para a porta do meu esforço, agapacada das ordens de dano, em execução. Esse é o homem, um traidor da própria, ele é a igreja. O resto será, em todo momento, enforcado em amor de Deus. Deus. Ele vem! Ale! Forte! Aitja! Si, 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 foco, simulco! Fogo! Cámaras! Millaram a corte! Nós caçaámos! Sombram, Hai sensation! Nós caçamos, todos os enroquecidos, als вечentes. As espadas! Woo! Roam! Roam! E vai virar o meu puto da marca Então vem à frente dessa situação E prometi que deixaria que todos os espanhóis partissem E retornassem às suas pernas de origem Eu 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 vou ficar meio consintos Mas antes de deixar a partir dos espanhóis Nós temos que esperar antes de eles saibam É a chegada da nova bomba Que no horizonte nasceu depois de três dias Adiós, com a minha mulher E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.